Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, então, estamos no segundo mapa, Dice contra Pato. Dice venceu o primeiro mapa, surpreendeu aí o jogador brasileiro e agora o Pato precisa vencer dois jogos para se manter vivo em mais uma edição da Copa América. Eu estou acelerando aqui o jogo porque eles começaram a partida e deu os três minutos, já estou aí com um delayzinho de três minutos aí para vocês. Demon Hunter contra Demon Hunter. Novamente, o jogo vai desenvolvendo aí para os dois jogadores com Demon Hunter. Boa noite, imperador! Como você está? Vamos lá, Last Refuge, campo onde tem alguns mind games. É vital você ter um pouco de visão para saber onde é que seu adversário está. Você pode fazer algumas sequências depois de fazer esse campo aqui, né? Emolation, Emolation. Nem precisa, às vezes, puxar uma Emolation. Vê? Vai ser a escolha do Pato. Ele está colocando uma Wispzinha aqui para garantir um pouco de visão. Pode fazer esse campo para dropar Ward para ele. As tropas de um jogador estão sob ataque. Se o placar está certo, está 1 a 0 para a Dice. Já mandou a Wispzinha. Já que está o adversário. Fechando o campo com a arqueirinha, vai pegar a XP do mesmo jeito. A poção de restauração ajuda para ele confrontar frente a frente. Num V1, sincero. Ele vai fazendo a rota tradicional. Veio para esse campo por aqui. O Emolation consegue fazer rápido. O Dice também drogou poção. Perceba que os dois jogadores não fazem nenhum movimento muito agressivo depois de dropar esse item, né? A top está por farmar para aqui. Enquanto o Dice está farmando de uma maneira um pouquinho mais ousada. Ele posicionou aqui para ver se o adversário estava fazendo o mesmo campo. Provavelmente vai mandar para cá para ver. E vai conferir exatamente o que o Dice está fazendo. Está fazendo o campo dos mercenários agora. Vantagem de iniciativa para o Dice, hein? Eu acho que esse campo é mais difícil se você se compromete a fazer ele mais cedo. Sai com muitos e muitos pontos positivos. Principalmente dois livros. Esse campo dá para dois livros. O primeiro está aqui. É mais atributo. Também já desbloqueou uma aura. Nossa, dois livros para HP. 700 de HP aqui, enquanto o Pato está com 625. Está muito bem posicionado. Acabou perdendo o primeiro herói. A primeira unidade. Está bem desorganizado esse campo agora para o Pato. Se o Dice vem e contesta aquele campo, o Pato vai ficar em uma posição muito desconfortável. Ah, ele vai ver. Meu amigo, que momento complicadíssimo para o Pato. O Pato ainda está com o Shadow Priest aqui. Vai ser eliminado. Não vejo muita escapatória para ele. Eu ia tomar o Mana Burn. Agora é level 3. O Dice está passeando agora. E o Pato deixou a partida. Aí ia ser muito complicado. Ele não ia conseguir pegar o level 3. O Dice já estava com o level 3. Ele estava na vantagem no confronto 1v1. Ele ia atirar mais mana. O Demon Hunter estava mais forte. Ele já tinha feito aquele campo. E conseguido muito ponto de atributo a mais. Eu tinha mostrado a diferença de HP. E isso foi cruel. Presença de mapa gigante no Dice, tá? Gigante. Ele fez com a iniciativa o campo que o Pato depois resolveu fazer. E ele tinha uma Wisp, comprou um staff e foi contestar. Muito bem jogado pelo Dice para fazer essa contestação. Então não teve nada o que fazer por ali. E dava para continuar, dava. Mas, cara... Nesse nível profissional, uma contestação assim já é muito, muito forte mesmo. Vou mostrar aqui a situação do campeonato. Temos Hitman contra Razer Moon. Dice já está na final, tá? Hitman e Razer Moon. Deixa eu ver como é que está o jogo. Quem sabe a gente consiga acompanhar inteiro essa série por aqui. Talvez eu consiga acompanhar. Deixa eu ver. Vejamos, vejamos, vejamos. Não. Já está... A metade... Não. Está no comecinho já. Já está no comecinho. Vou conseguir narrar... Eu acho que inteira. Exatamente. Vou conseguir narrar inteira essa próxima confronto aqui para vocês saberem o que vai ser o adversário do Dice. Bora? Vem lá. Vem lá. Vem lá.